Experiência que faz a diferença na hora de conseguir um emprego. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, revelam que no ano passado, 82% dos jovens que trabalharam como aprendizes foram contratados com carteira assinada. A decisão de se inscrever no programa de aprendizagem foi em 2011. Na época foi uma oportunidade que eu achei bastante interessante, visto que era um curso, oferecia-se esse curso, um curso que normalmente custa caro e que além de eu fazer esse curso, eu faria prática profissional e também teria remuneração em benefícios. Num período de um ano e oito meses, Samuel teve aulas no curso de auxiliar administrativo do Senai e colocou o aprendizado em prática numa agência dos Correios. Eu aprendi, por exemplo, as fases da despesa contábil do serviço público, que é a parte do empenho, da liquidação da despesa, com relação sobre a estrutura dos poderes, como eles se harmonizam entre si. Tudo isso nós vimos no curso e hoje me serve bastante no que eu exerço no serviço público. O curso ajudou o jovem a escolher uma carreira. Hoje ele é servidor público e aplica no trabalho o que aprendeu. Samuel é um dos jovens que terminaram o programa de aprendizagem e ingressaram no mercado de trabalho com carteira assinada. Em 2013, 211 mil aprendizes conseguiram um emprego formal. O número representa oito de cada dez jovens que terminaram o programa no ano anterior. O número de jovens que entram no programa vem crescendo ano a ano. Em 2005, eram 57 mil. No ano passado, foram 335 mil, quase seis vezes mais. Nesse período, o programa de aprendizagem recebeu mais de 1 milhão e 700 mil jovens. Empresas grandes ou médias precisam preencher com aprendizes pelo menos 5% das vagas que exigem formação profissional. Esses jovens devem ser matriculados em cursos técnicos profissionalizantes de instituições conveniadas à empresa, como os serviços nacionais de aprendizagem ou as escolas técnicas de educação. Os que estão cursando ensino fundamental ou ensino médio podem trabalhar até seis horas por dia. Os que já concluíram o ensino médio podem estender a jornada até oito horas. Eles têm direito ao décimo terceiro e a todos os benefícios concedidos aos outros empregados. Podem ser aprendizes jovens de 14 a 23 anos e pessoas com deficiência sem limite de idade. O caminho mais fácil é consultar. No site do Ministério do Trabalho, você tem lá o Cadastro Nacional de Aprendizagem. Esse cadastro, você vai ver onde existem os cursos. É uma forma. Uma outra forma é procurar o Serviço Público de Empregos, conhecidos CINES ou Agência do Trabalhador. Ali você consegue, indo ao posto, dizer, olha, eu quero ser aprendiz. Ou você consegue, via o site Mais Emprego, que é o portal do Ministério do Trabalho, em que as pessoas, os trabalhadores procuram para uma vaga de emprego e o empregador, da mesma forma, pode disponibilizar uma vaga.